Eu acho interessante quando a gente é um tipo de influência e a gente continua na nossa folha. O que você quer dizer com isso? Por exemplo, existem influências aí que elas falam sobre feminilidade e esse é o nicho delas. Eu concordo 100% com o que elas falam. Não, eu acho elas meio morrem em alguns pontos. Eu sou super, super, super a favor de, tipo, a minha mentalidade, gente, é de que a mulher tem que ser cuidada e o homem é provedor. A mulher, tipo, é a parte interna da casa e o homem é a parte de fora. É o meu ponto de vista. Mas eu sou aquela pessoa que, assim, olha, você não pensa assim, beleza, cara, você vai viver a sua vida da forma que você quer. Eu não vou chegar e derrubar a sua cara, eu não vou falar como você tem que viver a sua vida. Eu não vou falar o que você tem que fazer com a sua vida, porque eu acho que, tipo, não tem nada a ver. Mas as pessoas não entendem isso. Então, assim, eu quero que vocês imaginem, essas influências sobre feminilidade, hello. E aí, de repente, uma menina que é feminista, tem, tipo, ela é feminista, ela é bissexual, ou outras coisas. E ela entra ali e, tipo, escuta esse conteúdo. Ela se revolta, porque aquilo ali é, tipo, tudo que ela abomina. Mas aí, tem o seguinte. Aí tem o seguinte, tipo, furou a bolha. Essa influência faz o conteúdo pra quem pensa com ela. Se chegou pra essas outras meninas, e essas meninas não estão aceitando, elas podem fazer o quê? Elas podem fazer o que eu faço. Aí, olha aí, você viu o negócio, não concordou, se sobe. Ou você vai lá e, tipo, ai, eu não quero nunca mais ver isso. Vou bloquear. Thank you, Baba. Suponha que a pessoa te intimide desde dentro da tua cara. Ela vai me intimidar? Em que sentido? Tipo, eu não faço isso. Eu não me foco em condições pra intimidar as outras pessoas a respeito do que elas estão... Agora, se a pessoa não sabe me respeitar, e chega e fala tudo isso, ela tá sendo totalmente ignorante. Eu só corto essa pessoa. No sentido de uma discussão. Como eu disse, a pessoa vai estar sendo totalmente ignorante. Hi, Rich K. Hey, guys. Thank you. Hey, good night. 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 Hey, good night.